E hoje é dia de chipar, meu povo! Mas calma aí que ninguém tá esculambando ninguém aqui não! E aí, meu povo, como é que vocês estão, Negara? Só o filé, né, meu povo? Meu povo, mais uma vez, se você caiu aqui de paraquedas, a gente é o Lisos por aí. A gente fala sobre a rotina de como é viver fora do Brasil, de viagem. Não estamos falando tanto de viagem porque, enfim, tá tudo parado. Mas se Deus quiser, logo, logo vai ter vídeo de viagem. E assim, a gente mostra como é a nossa vida, o que a gente faz. E hoje é de comer, meu povo! É de comer! Só lembrando, meu povo, que as viagens são viagens de Lisos. É verdade! Viagens para quem é Lisos. Agora vamos voltar aqui para comer. Minha, eu tô gaguejando, né, cocô? Não, tá nervosa. É porque, assim, falou em comida, né, a gente já sabe, né? Quase que a gente não gosta de comer. Quem acompanha a gente sabe que comida, meu povo... É com a gente mesmo, viu? E outra, é uma das melhores formas de se conhecer a cultura do país que você tá conhecendo. É comendo! E assim, hoje a gente vai tentar, olha, a gente nunca fez isso antes. A gente vai tentar fazer chipá. Porra, cruza aí o dedo pra dar certo, né, meu povo? Pois é, pra quem não conhece o chipá, meu povo, lembra um pouco do que é o nosso pão de queijo lá de Minas. É uma lembrança, assim. Não é a mesma coisa, mas... Tá lembrando, tem as parâncias, tá? Tem as parâncias. Exatamente. A gente vai fazer um chipazinho pra comer com aquele velho cafezinho, rapaz. Vamos bora conferir como é que faz. Mas peraí! Antes de conferir, começa a seguir a gente lá no Instagram. Mas não sai do vídeo não, só depois, tá? Se inscreve no canal. Lasca o Dei Valor nesse vídeo aqui. Né, meu povo? É verdade. Então assim, negada, não vamos enrolar não. Agora a gente vai fazer o nosso chipá. E o que é que precisa pra fazer o chipá? Precisa da massa. Só que a gente não é lesado, não é abestado. A gente foi o quê? Comprou numa bodega a massa do chipá. Ó, já vem pronta a massa. Não tem muita dificuldade. Junto da massa, a gente tem que agregar o queijo enralado. O queijo enraladozinho. E também, ia caindo, dois ovos. Os ovos aqui, quase... São os ovos miudinhos, mas dá certo. Meu filho é maiorzinho do que os que eu compro na bodega lá. Perdi casa em Aracati. A gente também já tá com a nossa vazia pra misturar as coisas, né? A gente vai misturar tudo aqui dentro. Porque assim, é só misturar tudo, bem dizendo, negada. E, pra finalizar, a gente vai assar na grande assadeira. Aqui, ó. Agora o bom que essa assadeira, viu, meu povo? É uma assadeira reciclada. Finada, forma de bolo. Pois é. Aí se transformou na nossa assadeira, única assadeira que temos. Exatamente. Então, meu povo. Vamos logo quebrar os ovos, né? A gente quebra os ovos aqui, ó. Na vazia. Vai um. Vai dois ovos. Depois de colocar os ovos, é interessante dar aquela mexidazinha só pra ele não... Só pra desunerar os ovos, né? Então, dá uma batidazinha. Até ele ficar mais ou menos assim. Não tem muito segredo, não. E tem muita frescura, não. Foi isso daqui? Bora colocar a massa do chipá. Vira logo tudo. Tem frescura, não. E aí, o cheiro, isso aqui é bom, viu? Papai, o cheiro é bom. Tô só torcendo pra dar certo, né? Pra reindustruir nada. Exatamente. Vamos colocando aqui, ó. Vai misturando um pouquinho. Outra coisa que eu esqueci de falar. Além disso, tem água, meu povo. São exatamente. E eu tava achando uma corracinha tão grossa. Ó, 80ml de água. A gente vem aqui, ó. Pega a água. É, né? Na torneira, geralmente. É, porque aqui na Argentina a gente pega diretamente na torneira. Vai sair água, né? Ou bicha bruta. É muita mão, meu povo. Mas olha aí, a gente vai misturando mais uma vez. Como não tem como misturar aqui mais com a bichinha, não deu nem pra misturar direito. A gente já é na mão mesmo. É, já ia dar essa sugestão. Vou tirar aqui a aliança, né? Pra não... Não apregar no roteiro. Sendo que, assim, ainda não coloquei nem o queijo ralado. Vou colocar logo o queijo ralado. Pra poder dar o gosto. Aqui fala que tá... A gente pode colocar até mais ou menos duas colheres de sopa. Então vai uma. E vai duas. Bem generosa. Vou até botar mais um trisquinho, porque a gente gosta de queijo. A gente gosta. A gente gosta do negócio... Bem queijoso. Bem queijado mesmo. E assim, meu povo. Não tem muito segredo, não. Vamos lá. Amassando aqui. Até formar, espero, uma massa que fique tudo junto. Eu nunca ouvi fazer pão de queijo, mas tem uma esperança mesmo, né? É, e assim... Não sei. Galera, comenta aí. Exatamente. Comenta aí. Vocês que faz pão de queijo, faz essas coisas. Assim, eu tô sentindo aqui a massa... Não sei, talvez um dedinho mais de água. Como eu tô achando. Mas tem calma, vou misturar aqui mais um pouquinho até ver se dá ou não. Negado, acho que vai ser mais rápido, porque eu acho que tá meio ruim. E é a primeira vez que a gente tá fazendo, então... Mangue não. Meu povo, foi realmente só colocar marrom, trisquinho de água. Aparentemente, a massa tá dando o ponto. Não sei se tem que amassar bastante, mas ó... Ela tá, ó... Soltando das mãos. E é uma cinta aqui bonitinha, viu? Olha aí. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou untar aqui a forma. E fazer as bolinhas aqui do chipar. Negado. A que já empesteou o cheiro de chipar, que você não tem ideia. Detalhe, não tinha falado, mas são aproximadamente entre 20 e 30 minutos de forno. Forno a 180 graus, 200 graus. Só pra dar aquela assadazinha no ponto, meu povo. Vamos abrir agora, ó. Olha aí. Ah, o cheiro tá bom, viu? Tira aqui. E aí, tá bonito. Cuidado. Pra não se queimar mesmo, pelo amor de Deus. Tem um paninho não pra dar... Aqui, meu filho. Olha aí. Olha isso aqui. Ih! Tá bonito, viu? Tá bonito. Então, bem. Rapaz... Tacocrante. Tacocrante, viu? Tá bonito. Bonito? Tá. E cheiroso, viu? Olha aí. Meu povo tá bem maciozinho também, ó. Deixa eu partir aqui um pra vocês. Olha aí. Parece pãozinho de queijo mesmo. E aí, a fumacinha, viu? Pegar a fumaça aqui, viu? Hum! O cheiro tá bom demais. Vou dar uma soprada aqui, porque eu sempre queimei a língua. Ih! Bicho voando. Farelo. Farelo. Fale. Fale. Testou? Se tivesse uma mesa aqui, ia passar por baixo, viu? Morróia. Hum! Hum! Prova aí. Só o filé. Meu povo. Desvalou demais, olha aí. Hum! Hum! Um cafezinho, viu? Não é que deu certo? Gostei. Muito bom. Não fica a massa pesada, não fica macento. Tem um saborzinho do queijo bem no ponto. Agora, assim, minha opinião, eu colocaria 10 centavos a menos de queijo. Menos de queijo, pra não ficar tão enjoento, né? Isso, eu colocaria um pouco menos de queijo. Mas o que ficou bom, ficou. Ficou bom. Olha aí, né, galera? Deu certo. Vai tomar um cafezinho? Muito bom. Então, ó, fica a dica. Quer comer... Quem sente falta do pão de queijo, né? Pode fazer o chipá, que não é difícil. É fácil, viu? Foi a primeira vez que a gente fez aqui. Pois é. Não tá me enganando, não. Foi de primeira mesmo, né, galera? E se você não tá inscrito nesse canal, aproveita esse momento bonito e se inscreve. Curte, lasca o Day Valor nesse vídeo. Vai lá no Instagram, arroba, lisa-se por aí. Também começa a seguir a gente e curte nossas fotos. É, começa a seguir a gente em tudo quanto é rede social. E é isso aí, meu povo. Gostou de vídeo de comidinha, esse aqui foi mais ligeirinho, mas é assim mesmo. Ah, meu povo, eu acho que nós vamos fazer um vídeo explicando pra vocês como a gente farra tapioca. Tem gente que sabe, mas no dia desse a gente recebeu uma mensagem... Ah, é verdade, porque a tapioca que tem aqui não é aquela massa pronta. A gente tem que preparar a massa. Então eu recebi uma mensagem de um amigo meu que mora aqui, ele não sabia como fazer. Vocês querem que a gente mostre? Comente aí que a gente mostre o passo a passo, né, galera? Valeu, meu povo. Valeu. Tchau.